511 aí galera é o milênio brt 2 veículo movido à energia elétrica top tem mais um ali que é o 66697 é se eu não me engano como a marina falou galera que isso aqui é um ônibus reserva no caso motorista josé e galera é só pra vocês aqui um pouquinho mais interior do ônibus carregadores usb e movida a bateria ônibus praticamente sempre sempre silencioso viu galera barulho praticamente nenhum do ônibus aí ó E aí E aí E aí o painel dele é lindo demais em sério e aí E aí E aí E aí E aí E aí A bateria dele ali, galera, está mostrando 64%. A bateria do carro, a bateria do carro, está mostrando o carro. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL